E aí, Isaí, Bila, a Foguita teve filhotinho logo no dia do jogo do Botafogo, eu acho que ainda tá nascendo mais. Ô, ô, agora tá estranhando até a colega dela, é tua amiga, fila. Não, 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 vou ter que tirar ela aqui, mas vou ter que tirar mesmo. Filha, vou te levar daqui, não dá pra você ficar aqui não, né? É tua amiga, mas tá nervosa por causa dos filhinhos, né? Pijou aqui, olha só, caraca, tá estranhando aí. Ô, ô, né filha, papai vai sair, quando voltar vai tirar ela daqui, tá? Pra você ficar calminha, vou tirar ela daqui. Valeu pessoal, um abraço, tô muito feliz, sou papai, sou papai não, sou vovô. Não tem papai nada, né? Eu não tenho namorada de quatro fatas não, só tenho cachorro de duas. Valeu pessoal, abração.